Entendeu? Ah, Paulo, você faz parecer que você é de um jeito tão fácil e tão simples. Não é fácil nem simples. Mas tem coisas que você sabe que nunca, tem coisas que você sabe que sempre, e as outras coisas que você vai adequando. Então, assim, tem gente que parece que está num processo de auto-engano, que fica ali lendo, relendo, uma coisa que no fundo, no fundo, você sente que você não está progredindo. É que nem, assim, uma comparação simples também. Quando você começa um processo de emagrecimento, ou que você está investindo na sua estética, que você vai para a academia, volta, você olha no espelho, você está vendo, independentemente de você ouvir um feedback, um comentário das pessoas, você está vendo, a roupa está apertando, está alargando, você olha no espelho, você fala assim, estou ficando mais ajeitado, mais desenvolçado. Com estudo é a mesma coisa. Você pega ali, você começa a ver. E, às vezes, tem gente que quer atropelar as coisas. Vou começar a fazer exercícios. Espera aí, mas você nem leu lei seca ainda. Calma. Vai ter tempo para cada etapa. Não começa a pular a etapa. E, às vezes, também pegar métodos muito fechados, que, às vezes, funcionam para outras pessoas. Eu acho que a gente sempre consegue. Que nem eu falei, Tiago. Eu nunca fui de madrugar. Eu tinha inúmeras amigas que falavam assim, Ah, eu estudei até três horas da manhã, até quatro horas da manhã. Às vezes, no primeiro momento, basta que ela... Não é numa competitividade, mas você pensa, Meu Deus, eu estudei só até oito horas da noite. Ela foi até três horas da manhã. Então, ela vai passar bem antes de mim. E não existe essa relação, eu acho, de, ah, passaram e a gente não passou. Então, assim, você tem uma constância. Então, quantas horas por dia você estudava? Não faço a menor ideia. Eu sempre falo isso. Eu sempre estudei o máximo que eu podia. Tinha dia que o máximo eram cinco minutos. Tinha outros dias que o máximo eram oito horas, dez horas. E eu nunca fiz essa conta, sabe? Eu nunca fiquei... Eu cheguei a ler uma ou duas dicas, receitas. Ah, pesquisas indicam que o cérebro assimila a cada X horas. E depois de X horas, você tem que dar três voltas no quarteirão. Você tem que fazer exercício físico. Você tem que isso, você tem que aquilo. Só que, assim, comigo sempre funcionou a questão de eu me sentir segura. Se conhecer, né? É. Então, por exemplo, um monte de gente fala, véspera de prova, você tem que sair, você tem que distrair, você tem que ir ao cinema, fecha os livros. E se você não aprendeu em X tempo, não vai ser cinco minutos antes da prova que você vai aprender. Pode ser? Pode ser. Não estou dizendo que não é. Para mim, Paula, como é que funciona? Eu fico estudando até distribuir a minha prova. Por quê? Porque é isso que me acalma. É isso que me tranquiliza. Se numa véspera de prova, ainda hoje eu sou assim, se numa véspera de prova eu for, às vezes, para um cinema, eu sair para jantar, eu, enfim, vou fazer qualquer outra coisa, sempre fica aquela sensação de que eu podia estar lendo mais. Eu podia estar, enfim, eu gosto desse ritmo, sabe? Aquilo me dá tranquilidade, aquilo me acalma, aquilo me transmite segurança para ir fazer a prova, sabe? Para mim, sempre funcionou. Então, assim, eu não gosto muito desses números cabalísticos, sabe? No sentido de, ah, você tem que... Porque, às vezes, você está ali. Um exemplo, num ritmo de estudo. Está rendendo, está rendendo, está rendendo. Ah, não, porque na tabela disse que eu tinha que estudar 11 horas e 23 minutos, então, está na hora de levantar. E, às vezes, está fluindo. Então, assim, eu sempre gostei da ideia também, Thiago, te cortando um pouquinho. Às vezes, todo candidato tem uma tendência a estudar o que mais gosta. Exatamente. E, de alguma forma, deixar de lado as matérias que você menos gosta. Então, assim, isso acaba fazendo... Você já gosta dessa matéria e, às vezes, você já gosta. Ou que você já tem facilidade ou familiaridade. E aí, quanto mais você estuda, óbvio que vai ficando melhor para você. E aquelas matérias que você tem que são deficitárias, que é onde você tem que explorar mais, você tem que investir mais, a gente acaba deixando para um segundo plano. E aí, quanto mais você tem que se adaptar... E aí, quanto mais você tem que ter...